Transcrição e Legendas Pedro Negri Seguimos aqui nessa coletiva maravilhosa de Poliana Moça E eu vou falar só um teaser que nós tivemos o privilégio de assistir Olha, de verdade, essa novela tá top E cara, Sofia, Dalton, entre outros E claro, que essa mulher maravilhosa vai nos dar o ar da graça novamente na novela Seja bem-vinda e que honra receber você aqui, Thaís Obrigada, fico muito feliz A novela tá dando muito orgulho, né? A gente não tinha visto nada A gente tá assistindo também pela primeira vez O coração dispara, assim Mas o sorrisão não sai do rosto Eu tô emocionada, feliz, orgulhosa Tudo de lindo, assim, misturado, sabe? É uma mistura de sentimentos Porque o tempo todo a gente tava vendo que várias vezes vocês seguraram as lágrimas, né? Porque pra não manchar a maquiagem Sair bonita na foto, na entrevista Mas a emoção realmente tá grande, né? Tá enorme Tô ouvindo meu nome pra cá, ó Eu acho que o diretor tá me chamando ali pra tirar uma foto Gente, assistam Poliana Moça, dia 21, às 8h30 da noite Vocês vão se emocionar junto com a gente Porque realmente a gente tava segurando, viu? Então, você rapidinho O que a galera pode esperar do seu personagem? Uma Luisa Leve Feliz Solar Uh, ouvi de novo Beijo E aí, galera E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau Tchau